Gente, é o seguinte pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você pode assistir é isso que eu deixo essa salvação inicial para você e logo eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, certo? se inscreva no canal aí abaixo porque você sabe que isso aí você estará ajudando o nosso canal através dessas divulgações, você se inscreve, você dá o seu like, clica no joinha você faz comentário, você está ajudando o nosso canal, tá certo? eu quero passar para vocês aqui, eu estou aqui com a tela do YouTube aberta no notebook, no computador aí eu quero mostrar a você como você criar vários canais, né? através do seu mesmo e do próprio e-mail, sem estar criando com outros e-mails você apenas vai mudar o nome dos canais e assim vai veja lá o exemplo, estou com a janela do YouTube aberta aqui, eu vou clicar fazer login, certo? veja aí, acompanhe, eu vou clicar aqui no meu, ó, vou colocar minha senha coloquei a senha, deu errado, pera aí, ó pronto, deu certo agora a senha, tinha colocado errado pronto, aqui já são os vários canais que eu tenho, né? Tenho 10 bom, mas eu vou entrando aqui, vou prosseguindo eu vou no meu principal, dou ok né? Entrei normalmente pronto, aqui tem o íconezinho da gente que fica aqui em cima, você está vendo, né? tem a foto ou não da gente, você clica aqui, ó no canal principal, né? aí vem aqui, ó, estúdio de criação estúdio de criação veja aqui que quando eu cliquei em estúdio de criação, eu abriu essa tela e aqui veio, ao lado da palavra estúdio de criação, tem aqui essa ferramenta de configuração tá vendo isso aqui, ó isso aqui, ó, né? aí você clica aqui, ó quando você clica aqui, vem pra essa tela de visão geral você vem lá pra baixo a última palavra que tem, a última frase porque, né, dos recursos adicionais, né? tem ver recursos adicionais e tem ver todos os meus canais ou criar um novo canal é aqui que reside a situação você clica nele, ó aí já vai abrir né? os canais que eu tenho, por exemplo e tem esse mais aqui, ó pronto, esse mais é o que vai lhe habilitar a criar mais um canal no seu mesmo e-mail, ó aqui tá o todo, aqui, canais para selemias, 20 e 15 e tal é o e-mail que todos os canais aqui são os canais relativos a essa minha conta desse e-mail então, você clica nesse mais e cria um canal coloca um nomezinho nele, tá? organiza, bota um vídeo depois você vai segue o mesmo procedimento e cria outro canal então, é a partir daí que você criará vários canais através do próprio e-mail né? sem precisar estar criando com vários e-mails muda apenas os nomes dos canais porque é para diferir um do outro, ok? então, é isso aí vai lá embaixo inscreve-se nesse canal é isso aí inscreva-se no canal comente, curta e bem vos vá, ok? um abraço até o próximo vídeo